Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Claudino chegando aqui pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Todo dia, essa é a mesma ladainha. Todo dia, é esse mesmo pedido. Dizem por aí, todo dia é essa mesma besteira. É. Todo dia é essa mesma besteira. E sei que ela não está surtindo efeito. Por quê? Ando aqui nas ruas da nossa Mossoró. E cada dia que passa, eu encontro mais gente arrogante. Encontro pessoas boas. Mas a maioria é aquele pessoal com o nariz empinado. Eu não sei como é que eles não dão uma topada nas calçadas. Porque o nariz é levantado, muito levantado. Muito impero. É muito imperoso assim, pra cima, assim. Gente, vamos ser humildes. Nós deixamos muito assim. Eu demais. Nós não somos nada não, gente. Mas a maioria de nós continua arrogante, pedante, abusado. É um pessoal que estão cada dia... Vocês estão vendo essa pandemia. Essa pandemia já matou milhares de pessoas. Não escolhe cara pra matar. Não escolhe razão social. Não escolhe cor. Não escolhe idade. Não escolhe quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Vai qualquer um que ela quer levar. E uma pandemia dessa, ela vem com o consentimento de Jesus. Eu tenho certeza que ele consente ela vir. Porque o povo tão muito rebelde. O povo tão muito senhor de si. E o povo está achando que é o que não somos. Está achando que somos o rei da rocada preta. Está se achando que é o dono de Mossoró. Está achando que é a grande liderança. E não é. Nós não somos nada. Nada. Quem é tudo? É Jesus. Mas nós pensamos que somos. E não somos. É um trocadilho, não é beijo, né? Mas vamos baixar essa cabeça, gente. Vamos ser humildes. É tão bom. Você não avalia o quanto é bom você ser humilde. Você não avalia o quanto é bom você fazer o bem. Você não avalia o quanto é bom você perdoar. Outro dia, eu estava ali no supermercado Queiroz. Eu não quero dizer, olha, que eu não quero dizer que eu sou uma pessoa boa, não. Que eu vim fazendo o bem a ninguém, não. Não quero dizer isso, não. Eu estava no Queiroz. O carro estava assim distante, uns 50 metros. Começou a chover. Eu estava com a enxacola na mão e fiquei na porta do supermercado esperando que a chova passasse. Lá vem uma senhorinha idosa. Chegou perto de mim e disse, bom dia, bom dia. O senhor quer ir para onde? Eu digo, não, senhora. Não, eu vou deixar o senhor. Onde é que está seu carro? Eu disse, está ali. Não, minha senhora. Bora, eu quero deixar o senhor lá. Eu não sei quem é essa senhora. Mas ela foi lá comigo, me deixou no carro. Quando eu entrei, fechei a porta e agradeci a ela. Não é que eu seja bom. Mas é uma atitude que, mesmo que eu não seja bom, o que ela fez comigo, faz com que eu seja bom também. Na hora que eu ficar me lembrando, a atitude daquela mulher que não me conhece, uma senhora idosa, vinha na chuva, atravessou a rua comigo, para ela não adontar o meu carro, para me deixar lá. Não é que eu seja bom. Mas a atitude dela me leva a ser bom. O que ela fez comigo, eu tenho que relembrar daquilo e fazer o bem. Ela me fez um bem. Me levou para o meu carro, que podia a chuva demorar ou não. Essa pessoa deve ser uma pessoa abençoada. Ela fez isso comigo, porque já fizeram isso com ela. Então, ela está fazendo comigo. E eu tenho que fazer com mais gente isso aí também. Então, nós temos que ser bons, gente. Quanto mais nós formos bons, você quer agradar a Jesus? Lógico que nós queremos. Faça o bem. Seja humilde. Ame seu irmão. Não perdoe. Se agrada a ele. E para agrada a ele, vamos pedir aqui também a ele, para os nossos irmãos, o Cabermina, aqui do Mossoró, Maria Cilena, lá em Natal, as irmãs Lígia de Freitas, Maria Magdala de Freitas, Aparecida Pereira, aqui em Mossoró, Irmã do Sargento Rian, Arthur Rian, neto do Sargento Figueiredo, o Sargento Oziel, lá da banda em Natal. Teve um aneurisma, está internado. Está precisando muito também, Jesus. E o nosso Sargento Márcio, Manda ao Márcio, 73, lá na sala do Botão, a gente está prezando muito. Todos esses aqui, Jesus, estão prezando muito. E o Senhor, eu sei que o Senhor vai chegar junto dele. Vai curar essas pessoas. E também eu quero aqui, Jesus, dizer obrigado, Jesus. Obrigado por esse lindo dia que o Senhor está nos dando. É um privilégio que poucos têm. Muitos querem acordar e não acordam. E nós todos os dias estamos aqui do Senhor nos chamando. Obrigado, Jesus. Obrigado de coração. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Não gostou? Curta também. Se inscreva no canal. E lembrando, Jesus é bom e ele vê tudo.